Olá, que bom te ver por aqui para mais um vídeo, para o primeiro vídeo do ano. Eu espero que esteja tudo bem, que você tenha passado a virada do ano e começado ele muito bem. No vídeo de hoje vou estar mostrando as florações do mês de janeiro. Queria até ter postado antes esse vídeo, mas não deu. Antes de qualquer coisa, quero te desejar que você tenha um feliz ano novo, com muitas bênçãos e realizações. Então você vai ter um ano inteirinho, com grandes oportunidades. Então não perca tempo e corra atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, para você ficar bem e ser feliz. Não posso dizer para vocês que não terão pedras no caminho, mas saiba que se você colocar Deus na frente, tudo dará certo. Quero renovar a nossa amizade e agradeço você que me acompanhou ano passado. Então posso contar com a sua amizade esse ano. Caso você esteja chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou a Cris e eu mostro os encantos da natureza, principalmente as orquídeas. Não é menosprezando as outras plantas, pois eu amo tudo que é verdinho. Mas é que as orquídeas são minha grande paixão e elas foram a minha terapia. Então é por isso, mas eu amo tudo que for verdinho, eu amo. Esse projeto, todos os meses eu trago as florações. Começando pelas minhas orquídeas, pelas minhas outras plantas. Mas esse eu tenho até uma playlist. Vou deixar para vocês um link na descrição para vocês verem o vídeo do mês de janeiro do ano passado. Também vou deixar o link da minha amiga, a criadora desse projeto de mostrar as florações de todos os meses. É da minha amiga Vilma Galvão. E ela amou as plantas e ela vai ficar super contente se você for lá no cantinho dela conhecer as plantas dela. Então vou começar pelas florações brancas, porque representam a paz. E os profissionais da saúde também usam o branco, então representam a saúde também. E é o que realmente mais importa. Essa orquídea que você está vendo, linda, é uma orquídea do gênero catleia, é uma braçávola. Ela é, creio eu que seja a perrine, mas tem várias outras. Eu tenho a nodosa, mas ela é pequena ainda. E eu queria muito a tuberculata, né? Que é uma pendente e que vem mais florações. Essa daqui vem poucas florações. Esse ano, ano passado veio mais. Esse ano só veio duas florzinhas. Mas já estou muito contente. Essa orquídea, ela está em vários cruzamentos com catleias. Então toda vez que você vê um B de identificação dela, é B de braçávola. Ela é branca, sim, né? Para chamar o seu polinizador, que é a mariposa. Ela atrai, né? O branco atrai as mariposas. Ela também é super perfumada e fica muito mais intensa à noite também. Ela é de muito fácil cultivo, né? Bom, pessoal, quando eu saí ela estava em botões. Essa é outra que estava em botões. E olha só que triste que eu encontrei. Encontrei vários insetos parecendo joaninhas, mas não era joaninha aquelas bonitinhas, não. Ela era verdinha. Eram uns bichinhos verdinhos e estava, olha o que fizeram, que triste. E pior que eu falei, né? Que eu amo tudo que é verdinho, né? Mas esses bichinhos eu não gostei, não. Não gostei mesmo, né? Mas fazer o que, né? Mas essa acatleia, ela é muito... Ela, cada bulbo novo, cada brotação nova vem floração. Então, provavelmente ela vai florir. Olha, ela vem sem espata. E fazer o que, né? Mas ela é muito linda. Então, pessoal, também estava em... Olha só o que eu encontrei. Essa eu nem sabia que estava em botões. Nem tinha visto. É a minha flor de cera. Eu tenho outra, de outra cor, para te mostrar. Olha que linda essa gengibre do brejo ou lírio. Do brejo também. Eu acho as flores muito bonitas. Olha só que linda. E ela, à noite, fica o perfume muito mais intenso. Chega a ser até enjoativo. Essa daqui também é perfumada. E ela é um agapanto branco. Olha que lindo. Eu tenho azul, já mostrei, né? Nas flores de novembro, setembro, ela está florida. Eu tenho uma outra tosteira azul que está florida. Eu vou mostrar depois. Essa daqui é um ciclame. Olha que lindo esse ciclame. Eles são ideais, né? Para você que mora no frio. E o mais bonito dele é a folhagem. Eu acho linda. Ela é um encanto, não é um encanto? Agora eu vou começar pelas outras cores, né? Que também são lindas. E olha, essa daqui, quando eu saí também, ela estava em botões. E olha que linda essa flor de cera. Eu tenho uma pequena coleção. Eu vou também deixar um link, se eu lembrar, né? As minha coleção de roia, que é as flor de cera. Ela é muito perfumada, essa daqui. E ela está dando a volta aqui, ó. Na área, quase encontrando com aquela outra, com a florzinha branca. É muito linda, muito maravilhosa. Merece ou não merece um like já, né? Já deixa para não esquecer. Ela é um cheiro, assim, muito bom. Já essa daqui, o cheiro não é muito bom, não. É um cheiro desagradável. Mas é uma florzinha muito linda. Ela é uma planta, assim, sabe? Uma suculenta, né? Que sempre está com florzinhas. São umas florzinhas muito lindas. E eu gosto muito. Essa daqui vive com flores também, né? Eu, todos os meses, eu mostro ela florindo. É a tuberja azul. E ela vai se espalhando, ó. Está até aqui na minha árvore. Que eu recomendo, se você gosta de flores. Essa daqui é a melhor. Ela vive florida. É a quaresmeira. É linda. Por isso que eu não posso deixar aquela trepadeira matar. Aquela lá que eu mostrei. Vive com florzinhas, mas já fechou. Essa daqui é a canar de cabiju, caite, como queiram chamar. Essa daqui é o rabinho de gato. Muito fofinho. E como eu disse, olha só o meu agapanto azul. Eu tenho uma outra torceira, né? Que deu várias hastes. No total, deu 11 hastes. E essa daqui, ó. Deu apenas duas. E uma haste que já secou, né? Depois até eu vou fazer a poda nela, né? Para que ela tenha mais vigor, né? E que venha mais bonita. Olha essa daqui. Ela é uma cebola do mar, né? É uma suculenta. E olha, está com três hastes. E tudo isso aqui, ela deu flor. Ela sempre estava florida. Então eu deixei essa daqui também. É um moncídio. Deixei ela florida, né? E já está finalizando. Acabando a floração. Olha, ela está plantada em uma telha. Eu não gravei as flores do mês de dezembro, pessoal. Não deu. Essa daqui, eu me apaixonei. Penso no amor. Aquela paixão avassaladora. É o que aconteceu. Essa daqui é a Medellina Magnífica. E o nome da juiz mesmo, o que ela é. Ela é magnífica. Olha que linda. Ela é chamada de Orquídea da Malásia. E também é chamada de Uva Rosa. Olha que linda. É muito maravilhosa a folhagem dela. É linda. Olha só os detalhes. Olha só. E a floração, então, é linda. É divina. Eu amei. Tanto que me apaixonei por ela. Mas estava a R$ 90,00. Aí eu falei assim, ah não. Vou ver se eu encontro um pouco menor, né? E mais barato. Mas não encontrei não. Porque a planta é cara mesmo. E procurei, procurei. Até que achei e falei assim, vou comprar. Aí comprei e foi mais cara. Foi R$ 120,00. Mas vale a pena, né? Porque ela é lindíssima. Magnífica. Eu pesquisei muito sobre ela, né? Para saber cuidar dela. Então, é isso. Vamos cuidar dela. Ela me lembra muito a flor da Bromélia. E falando nisso, olha ela florida aqui. Que linda. Não parece? Bom, a Curitiba, pessoal, é a cidade das Bromélias. E eu fui para lá, né? Passear é muito bom. Mas nada como a casa da gente. Eu estava sentindo muita falta. Mas eu quero dedicar essas flores, né? Principalmente, né? Para o meu tio, para a minha tia, para as minhas primas. Que me receberam muito bem lá. E também quero dedicar ao meu pai também. Que está de aniversário, né? Esse mês, né? Dia 6. Então, essas flores são lindas, né? São as helicônias, né? Olha só que toceira maravilhosa. Bom, Curitiba é a cidade das Bromélias, pessoal. E das helicônias também. Tem bastante lá que eu me apaixonei por uma que dá a flor rosa. E tem uma que dá a flor vermelha. Mas não é assim pendente. É para cima. Essa daqui é a Lágrima de Cristo, né? Outra trepadeira linda. Essa daqui eu vivo mostrando, né? O camarão amarelo. Sempre está florido. E essa daqui é o gengibre. Acredito eu que seja São José. Mas não tenho bem certeza. A floração dela é muito perfumada. Sabe? Lembra muito uma fruta, a goiaba. Lembra muito mesmo. Essa daqui é uma marvorezinha que está cheirando muito bem, né? E ela vai dar umas florzinhas brancas, olha. Muito, muito fofinha também. Essa daqui é um crino, né? Da família dos lírios, né? Essa daqui também é uma trepadeira. Vive florida também, né? É um brinco de princesa. Sempre está florido, pessoal. Sempre. Podem ver nos meses anteriores que está florida. Essa daqui é outra lágrima de Cristo, ó. Porém, de outra cor. Também é linda. Maravilhosa. Aqui, ó. Tem uma roseira. Também linda. Aqui tem uma anacá de cheiro. Muito linda essa arvorezinha também. Depois a flor fica branca. Olha só, pessoal. Então, está desabrochando também, né? Algumas flores se foi. Outras estão vindo por aí. Então, não vai perder, né? Tem... Fiz vários vídeos lá em Curitiba. Ah, eu vou contar para vocês. Eu gravei o Jardim Botânico. Gravei também o Zoológico. Então, não vai perder. Se inscreva. Toca a sinetinha. Caso você não esteja recebendo meus vídeos. Você vai lá. Se desinscreve. Isso mesmo. Se desinscreve. Se inscreve novamente. Toca a sinetinha. Para todas as notificações. Que daí o YouTube vai continuar mandando para vocês. Compartilhe para que quando a gente chegarmos a 4 mil inscritos. Vai ter sorteio de uma belíssima Havana. Pessoal, eu espero que esse ano seja o melhor de todos para vocês. Tá? Assim como essa rosa esteja desabrochando. Esse ano começou. E vai ser maravilhoso. Creio nisso. Beijinhos da Cris. Você deixou o seu like, né? Beijinhos.